A CIDADE NO BRASIL 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 Eu mesmo o verei, não outro, e os contemplarei com os meus olhos todos Ai, Senhor, repouso eterno, cumprindo para a minha bênção Tenho esta esperança no meu coração, eu mesmo o verei com os meus próprios olhos Ai, Senhor, repouso eterno, cumprindo para a minha bênção Vamos proceder com as leituras do Novo Testamento Tem como tema, a morte nos leva a um encontro com Deus na eterna glória Sabemos com efeito que quando o abogôs em vida, esta lenda, sabemos que é menos ao ar Vemos no céu, uma casa feita por Deus Uma habitação e a fé que não foi feita por nós humanas E sim, gememos nessa vida Bebejando-os, ardentemente, reverendo, se vestir sobre ele Nossa habitação A vida é a vida, a vida é a vida, a vida é a vida A vida é a vida, a vida é a vida, a vida é a vida A vida é a vida, 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 a vida é a vida . Vida espiritual que vive em mim Vamos fazer mais uma leitura do Novo Testamento. O tema Todos nós podemos ganhar a salvação por meio dos ensinamentos de Jesus Cristo. Filho bem amado, lembre-se de Jesus Cristo que foi ressuscitado e que era descendente de Davi, de acordo com a Boa Nova que eu anuncio e é porque eu anuncio o que sofro e até hoje estou acorrentado como se fosse um criminoso, mas a palavra de Deus não está presa e por isso eu suporto tudo por causa do povo escolhido de Deus e faço isto para que possam ganhar a salvação que está presa. Jesus Cristo, junto com a glória eterna. Este é um ensinamento verdadeiro. Se já morremos com Cristo, também viveremos com Ele. Se continuarmos a suportar sofrimento, também reinaremos com Ele. Se nós o enganarmos, Ele também nos negará. Se não formos fiéis, Ele continua fiel, porque não pode ser falso a si mesmo. Palavra do Senhor. Jesus Cristo promete a salvação e a ressurreição para os que seguem os seus ensinamentos. Tenhamos fé e coragem de assumir uma vida de amor semelhante à vida de Jesus, a fim de que sejamos dignos de vivermos com Ele na sua glória. Glória eterna. Dois minutos de silêncio para a reflexão. Cantemos agora um salmo de esperança. Amém. 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 Minha vida faltará, tu é Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Os caminhos mais seguros, junto dele eu vou, e pra sempre o seu nome eu honarei, eu encontro o rei Senhor, o meu pastor. Por isso nada em minha vida faltará, tu é Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. No banquete, em sua casa, muito alegre eu vou, um lugar em sua beleza me preparou. Ele unge minha fronte e me faz ser feliz, e transborda a minha taça em seu amor. Tu é Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu é Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Bem à frente do inimigo, confiante eu vou, tenho sempre o Senhor junto de mim. Seu casado me protege, e eu jamais temerei, sempre junto do Senhor eu estarei. Tu é Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu é Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. O meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Morreram na esperança da ressurreição Para que Deus lhe conceda a paz que vem do alto Rezemos ao Senhor Senhor escutai a nossa prece Todos aqueles que foram batizados Se procuram a Deus na sinceridade do coração Para que vejam a Deus agora face a face Rezemos ao Senhor Senhor escutai a nossa prece Pelos que pecados em vida Mas se arrependeram na última hora Para que pelos merecimentos de Cristo Deus lhe conceda o perdão Rezemos ao Senhor Senhor escutai a nossa prece Pelos que morreram sem conforto De uma pessoa amiga Pelos que morreram em assinante Afim de que no momento de sua morte Tenham renascido para a vida eterna Rezemos ao Senhor Senhor escutai a nossa prece Pelos que morreram assassinados Sem o ódio ou inocício Afim de que se satisfiquem De todos os homens Na verdadeira sua eternidade E no perdão Rezemos ao Senhor Senhor escutai a nossa prece Amém 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 Obrigado. 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 Obrigado.